parte parte 2 do vídeo aí galera é desordens pra vocês aí coffee dutch black ops 4 jogaço comprei na bgs estava baratinho na bagatela de 50 reais lacrado comprei instalei e to gostando the last of guardian ou the last of guardian como se queira jogo da hora exclusivo da família playstation detroit e o que rima muito bom jogo jogaço sem comentários ele também no cano no canal agora for o que ele de ps4 muito top obrigação ter na coleção de ps4 metal gear survive muito bom muito bom muito bom muitos têm fala mal desse jogo mas achei top fifinha 16 maravilhoso o fifinha o pés 2017 e e e e então for infelizmente se tá então fosse tá dando a pc agora nesse mês e eu já tinha e eu tô com ele aí na coleção tá então for e a idéia de redemption 2 maravilhoso jogaço e 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 não sei pronunciar esse game é como que fala é beton frownes acho que é isso se estiver dizendo errado me desculpe mas eu tenho ele também a coleção está aqui comprei porque eu fui na da satifigenia estava 15 conto aí eu aproveitei o preço e bf4 bf4 battlefield 4 jogaço m mortal kombat x muito maravilhoso muito bom spider spider man top zira Sekiro Jogaço muito bom Está concorrendo o jogo do ano Days Gone Outro jogaço Devil May Cry Top demais esse jogo Kingdom Hearts 3 Maravilhoso também Uncharted 4 Death Stranger Um jogaço bom pra caramba Que está concorrendo o jogo do ano Red Crank Bom pra caramba Esse é o único que eu tenho de mídia De caixinha de papelão Far Cry 4 Bom pra caramba Resident Evil 2 Remake Far Cry 5 Bom pra caramba Horizon Zero Dawn Obrigação total Ter na coleção de PS4 E pra finalizar The Witcher 3 Esses são o pouquinho de jogos que eu tenho De PS4 e de Xbox One E é isso aí galera Falou e até a próxima Tchau E aí E aí E aí Vamos lá.